Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, desejo de todo o coração que esse momento nos enriqueça, nos fortaleça e nos faça capazes de um coração alargado e universal, unindo-nos a tantos corações, sobretudo dos muitos que sofrem. Em diferentes partes do mundo, na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, conhecedores que somos de tantos sofrimentos e de tantas dores de irmãos. Aqui estamos juntos para alargar o nosso coração, compreendendo a força do amor de Deus pela paixão de Cristo que se debruça sobre nossa humanidade. Alargar o nosso coração para que nós possamos viver a misericórdia solidária para com os outros, pensando a presença que podemos dar, com a presença, o sustento alentador. Com uma palavra para devolver a esperança ao coração das pessoas, uma palavra que possa reorientar vidas, ajudar na compreensão daquilo que é adequado, corrigir aquilo que precisa, mas sempre nesta tônica bonita do amor que Deus tem para conosco. Aqui estamos juntos, seja, portanto, assim, nosso coração aberto e alargado para escutar esta palavra que agora nos ilumina com uma interpelação. Uma interpelação para fazer crescer em cada um de nós a beleza deste sentimento próprio, a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Amado irmão, amada irmã, o caminho de nossa vida precisa de uma atenção redobrada da nossa parte, olhando o modo como nós falamos, o modo como nós tratamos aos outros, os juízos que fazemos, os critérios que presidem nossos discernimentos e nossas escolhas. E essa passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, quando Jesus mostra o fariseu e o cobrador de impostos, uma lição muito fundamental para qualificar a nossa vida. O fariseu ora julgando o cobrador de impostos. Ora julgando os outros. Por isso, ele faz um alto elogio. Não sou como os outros, ladrões, desonestos. Meu irmão, minha irmã, este é um defeito existencial terrível que temos, o defeito de julgar os outros. julgar os outros, sobretudo, com esta nuance de nos comparar com os outros. Eu não sou como, eu sou, os outros não são. Quando nós emitimos juízos sobre os outros, sobretudo nessa tônica da comparação, o nosso coração, a nossa interioridade, se fecha para uma escuta profunda de Deus. Nos incapacitamos para um silêncio, porque perdemos muita força nas comparações. E nos juízos feitos e emitidos a respeito dos outros, exatamente para nos justificar e nos colocar numa situação, convencendo-nos a nós mesmos confortáveis. Vale a pena percorrer um caminho existencial, com propósito, com práticas para superarmos esta tendência nossa de emitir juízos sobre os outros, sobretudo nos comparando para nos colocar acima dos outros. Por isso, o Senhor mostra a exemplaridade do cobrador de impostos, que ali orava, sem a coragem, reconhecido do seu pecado e da sua pequenez, de levantar as vistas. Ele saiu justificado, isto é, recebeu a misericórdia de Deus. São Gregório de Nanzianzo, num dos seus sermões, lembra, portanto, A misericórdia não é, certamente, a última das bem-aventuranças. É, portanto, um caminho importante, fundamental, para nos qualificar. Uma qualificação, sobretudo, no jeito de a gente se colocar diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos outros. E faz um convite, um convite que vale a pena ser acolhido neste caminho do tempo quaresmal. Tornemo-nos dignos destas bênçãos, de sermos chamados misericordiosos e cheios de bondade. Nem sequer a noite interrompa a nossa prática de misericórdia. Nunca digamos, vai e depois volta, amanhã te darei o que pedes. Nada se deve interpor entre a nossa resolução de fazer o bem e fazer o bem. Só a prática do bem não admite adiamento. Por isso, a palavra do profeta Isaías, reparte o teu pão com faminto, acolhe em tua casa os pobres e peregrinos com alegria e presteza. Essa presteza e solicitude duplicarão a recompensa daquilo que a gente oferta. Mas o que é dado com tristeza e de má vontade não se torna agradável nem é digno. Devemos, portanto, irmãos e irmãs, alegrar-nos e não entristecer-nos quando prestamos algum benefício. Ofereçamos a misericórdia e a compaixão na pessoa dos pobres que hoje na terra são humilhados, de modo que ao deixarmos este mundo, eles nos recebam nas moradas eternas juntamente com o próprio Cristo, nosso Senhor, a quem nós tudo devemos. E por isso, damos glória pelos séculos dos séculos. Deus nos ajude a aprender a misericórdia e a evitar juízos e comparações. Sejamos misericordiosos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da ermida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, a Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu es em... ... ... ...